Olá pessoas, eu estou muito triste, não é com vocês, calma, não é que perdi 20€ no Sócrates Cadáfio da Betanoine, epa que maçada, vou tentar recuperar no FMI saltos de primavera, a ver quem é que chega primeiro, não vou falar da demissão do governo porque ainda não vi ninguém cair e eu gosto de ver pessoas a cair, mas ouvi dizer que na quarta à noite houve festa no Poçolo e estava lá o Amado, eu não quero ofender ninguém, mas estou com uma Santana Lopes, não aguento carros de som outra vez, será que podíamos fazer umas eleições sem campanha, só para poupar, eu digo isto mas se calhar até já houve eleições, só que eu não dei por isso, pelo menos nos jornais só falam do que vai fazer o governo do Passos Coelho, é capaz de já ter havido e eu como sou muito distraído não me dei conta, mas por causa da crise que aí vem já tomei uma decisão, vou encher a casa de comida japonesa para poupar na conta da luz, mas vamos ao deu-go-falar que acho que já gastei tempo suficiente, ora deu-go-falar a Líbia, a mais velha, onde continuam os bombardeamentos da coligação da ONU, eu estive a ver as imagens noturnas de Tripoli e acho que eles na Líbia gastam muito dinheiro em fogo de artifício, devem ser as festas da Senhora da Agonia de Tripoli ou qualquer coisa e deu-go-falar ou que cantar, que neste caso é o mesmo, João Braga que apresentou o seu novo disco e o seu primeiro trabalho depois de ter sido operado ao coração sem sucesso. E deu-go-falar, o debate entre candidatos às eleições do Sporting foi diferente do outro, na RTPE, onde nunca se passa nada, quase houve batatada no intervalo, Dias Ferreira pediu para o agarrarem para não amolgar o Godinho Lopes, é o problema do Dias Ferreira, pede que o segurem ou queixa-se que o empurraram, mas o debate ainda deu para perceber que o Abrantes Mendes, quando faz trocadilhos, fica com os olhos direitos e pelo discurso, pareceu-me que o Abrantes Mendes anda com a irmã do Dias Ferreira, a Manela. Para mim quem se valorizou mais, de um debate para o outro, foi o terapeuta da fala do Pedro Baltazar. Deu também que falar no Japão, um jovem de 16 anos e a sua avó sobreviveram ao terremoto a beber iogurtes, eu pensei que com tanto chocalhar tivessem transformado em queijo, mas não, só sou eu que sou assim. E deu que falar o pequeno Knut, o urso polar mais famoso do mundo que morreu de causas desconhecidas? É assim a vida, um dos mais famosos morre de uma causa que é totalmente desconhecida. Ai, que piada mais para o Bruno, eu sei, é uma homenagem, estou a fazer figura do urso. Vá, adeus, dormam bem.